Assista todos os jogos do seu time, filmes, séries, on demand, tudo isso por um preço irrisório. Conheça agora mesmo a TV Vianete, planos a partir de 15 reais mensais. Não perca mais tempo, faça um teste grátis automático. Acesse agora mesmo tvvianete.ru Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Muito bem, agora a gente vai até a bola rolar com o Ceará e Vitória direto do Castelão em Fortaleza. Daqui a pouquinho tem mais um grande clássico do Nordeste e você vai acompanhar conosco aqui no Nordeste FC, também nos canais da Copa do Nordeste na Sky e na Claro. Ceará contra a Vitória já já, os times já estão nos vestiários, voltam daqui a pouquinho pro gramado, pra bola rolar, pra asa branca rolar e trazer muita emoção pra você ligado conosco na segunda rodada do Nordestão. É só o começo dessa competição, essa competição que para o Nordeste, que para o Brasil o tempo inteiro. Vamos pras estatísticas do jogo, as estatísticas de Sporting Bet, vamos aí acompanhar. Você que tá ligado conosco, olha só. Agora é pra valer, tem três pontos em jogo pra Ceará e Vitória. David dominou, intermediário tem chance pra bater, bateu de longe, a bola passa pra fora. Arriscou pro gol de muito longe, a bola passou. A direita do goleiro Richard. Dominou, apontou, soltou a perna direita, mas mandou pra fora. E olha a bola na grande área, tabelou David de primeira na entrada da área, dominou, invadiária pela esquerda, ainda Saulo, entrou na pequena área, bateu na rede, pelo lado de fora. Não tinha outra coisa pra ele fazer, porque quem vinha mais próspero... A bola vai passar, deu certo, dominou, Saulo Mineiro, invadiu, bateu, mas cata, a bola passa pra fora. Passa a esquerda do goleiro Yuri, chegou. E a dominou, entrada da área, limpou, arriscou de para a esquerda, Richard. Lançou pro Marlon, cara a cara com o goleiro, bateu em cima do goleiro Yuri. Marlon perdeu a melhor chance do jogo até o momento. Saiu cara a cara com o goleiro do Vitória, chutou e foi melhor pro Yuri. De novo pra você, tentou, devolução pro Cavi, mata de primeira. Ah, na trave, voltou pra ele mesmo, a bola tentou, o domínio escapou. Carimbou a trave e o Kelvin. Mas olha que jogada a tabela, me parece que foi com o Saulo. Foi pra bola, Gabriel Bispo soltou a pancada direto pro gol. Autorizou o arbítrio, bola rolando pro segundo tempo aqui no cadrado. Vico jogou direto pro gol, nas mãos do Richard. Escanteio, levantou, primeira trave, toque de cabeça, passou. Na frente do gol e ninguém desviou. Chega atrasado, me parece que foi o William Oliveira que chegou atrasado pra cabecear. Deixa eu ver de novo lá. Primeira trave. Ó, subiu, toque de cabeça do Saulo. Foi o William, não foi? Marlon tentou o domínio. Na frente, boa bola pro Vizio, bateu pro gol, já caiu a gol. Gol do Ceará. Jacaré, jacaré, camisa 40. Chute forte, chute alto, sem chance pro goleiro Yuri. Numa joga. Pedro rola a bala pro Vico, Vico domina. Mandou de longe, uma bomba! É? Rapaz, que bola venenosa. Aos 20 em 7 minutos. Olha que bola venenosa, rapaz. Perigosíssima. O Richard acompanhou. Um pouquinho a gente vai escolher, mas vem chegando o Vitória. Ih, rapaz, chocou-se com o goleiro, é pênalti. Penalidade pro Vitória. O David antecipou, o Klaus não cortou. O Richard se chocou com o David. O Ape não teve dúvidas e apontou pênalti. Nem olha pra bola, o Tec já partiu pra bola, Vico bateu. Gol do Vitória! Vico, camisa número 11. Cobrança rasteira. Mandou num canto, o goleiro não foi. E ele balançou, Arcadinho do Ceará. Percadou o Jacaré, fez o levantamento, perdeu o toque de cabeça. Bala vai entrar, pegou o goleiro e voltou. Gol! Gol do Ceará! Saulo Mineiro, camisa número 73. Um gol aos 43. Boa jogada, entrada da área, preparou o chute pro gol. Gol! Do Ceará! Saulo Mineiro de novo! Aos 47. Ele já tinha chutado de fora da área e uma vez não tinha acertado. Dessa vez a bola passou e balançou. Balançou, Arcadinho do Vitória, veja de novo. Ele vai receber a bola. Não é inscrito? Então o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo. E deixe o seu like para esse vídeo. Canal Solvitória. O maior canal do Vitória no YouTube. Viva o Filho. E agora tem o amor! три. Leandro, Leandro, e para meu amor!